Bom dia galera Hoje é outro dia Meu patrão não Não quis terminar esse pedaço ontem Aí Ficou bem terminar hoje Vou fazer em dois vídeos Aí Eu ia Terminar ontem Daí fechar o pedaço Mas a minha moto estava na sede da fazenda E se eu ficasse plantando Sozinho Depois ia ter que ir de a pé até lá Daí era longinha, era de noite Daí eles estavam com o caminhão E com a prancha Eles tinham que ir antes no caso Quando nós paramos já era sete e meia Mas hoje eu dormindo Falta pouquinho Uma hora e meia o plano Aí eles vão ir lá Achar conjunto de rodinhas que perdeu No caso ontem Quando é só um lado eu procurei e achei uma Mas a outra eu não consegui achar Tava meio escuro né Era ruim de ver daí Mas uma eu achei Aí eles vão lá ver se acham a outra Aí eles vão lá ver se acham a outra Daí eu estar montando a plantadeira E também acho que eu vou engraxar ela Nesses últimos dias ganhei bastante inscrito novo E pra quem não sabe Esse trator é um 7200 né E a plantadeira é uma 1111 Com 11 linha de 45 centígrados Nesse último mês aí Último mês não Uns 10 dias pra cá Ganhei mais de 100 inscritos Pra mim Muito feliz com isso E quem não sabe Também sou Na região do sudoeste do Paraná E trabalho de funcionário né Sou funcionário Já faz 7 anos que eu trabalho Com meu patrão No caso Tamo aí na luta Tchau Tchau Estava plantando Fazendo a cabeceira ali né Pra fechar essa arematinha aqui que falta Adivinha o que aconteceu? Quebrou mais um eixo da rodinha Perdi outra rodinha Daquela dali eu vi Tá ali no fundo não Na penúltima passada Cabeceira Daí eu vou Terminar esse pedaço Que daí eu vou arrumar Rodinha Daí eu vou gravar Mostrando como que arruma Fazer pra acabar Tô cuidando tanto Tô cuidando tanto Só pode que essas pedras Que forçam muito E Acaba estourando os buracos De tatu Eu tô Passando bem devagarzinho Porque é o pancada Que faz estourar esse eixo né Aqui ó Perdi mais uma Mas essa eu achei Essa eu vi lá Tava plantando de noite Mas essa eu vi Aí eu vou tá mostrando Como que faz Pra trocar Aqui dentro desse buraco Vai uma chaveta Aí vai o pino E vai as rodinhas No eixo aí Eu vou tá Trocando O certo Tem que soltar Esses Parafusinhos Aqui ó São parafuso 10 Solta esse E esse aqui de cima Aí você tira Essa parte aqui Aí você tem mais acesso Mais fácil A chaveta E também Você tem que soltar Esses parafusos Que são 17 Na verdade Dois você tira E um você afrouxa E você vira Essa peça pra baixo Você tem bem mais acesso Pra você mexer ali É isso que eu tenho que fazer Aí depois encaixa o pino E arruma As aroelas E chaveta E as rodinhas Mas eu vou tá mostrando Como que se faz O eixo é esse Ó Notar Ele tem o furo Aqui do meio Que é a chaveta Aí aqui Vai um espaçador No caso Vai outra chaveta Pra não ficar tão próximo Da peça A rodinha Aí aqui vai outra A chaveta Pra Na verdade Só vai aqui A chaveta Pra deixar mais espaço Também Do No caso Pra o eixo Não sair fora Agora eu vou soltar O parafuso 17 Esse é 19 Deixa eu ver se eu tenho Enchado 19 Tenho Aqui em cima é 19 Ali que é 17 Na verdade Nem parece ser Parece ser 18 Mas essa deu certo Aí eu não tenho A chave 10 Pra soltar Esse daqui Ó Aqui debaixo Esse daqui Eu não tenho A chave 10 Vou tá soltando Os 17 É 16 e 17 De onde Com suas Colegadas Não sei se a colega Milímetros Se diz Depois que tira Que abaixa Ali Disseram O meu pino Até ele ficar No Centro Ali Bem certo A chaveta Aí eu vou pegar Uma chaveta E vou arrumar Ali Pra Deixar o pino Firme De novo No caso Seria um pino Elástico Mas é um sofrimento Pra Toda vez Tirar Arumar é fácil Problema é tirar Aí eu arrumo Uma chaveta Normal Já mostro Aí eu arrumo Essas chavetas Assim Que daí Depois é fácil De tirar Aí assim Não estrova Nada Os parafusos Parafuso Passa Normal E fica Travado 100% Já montei O eixo No lugar Os parafusos Apertei E agora É só encaixar As rodinhas Aí Vou Estar mexendo Outro Vou estar Montando Esse 19 Que na verdade Nem preciso Tirar Agora Eu vou montar A rodinha Na verdade Eu tirei As duas rodinhas Dessa outra Que quebrou Aqui né Aí eu vou Montar Aqui Agora Aí vai Assim Vai Uma chaveta Aqui Uma aroela Aí a rodinha Aí vai A rodinha Aí vai Outra aroela E a chaveta Só que Como Na verdade É aqui Vai Aí eu estou Sem a A A chaveta Meu patrão Ia comprar Hoje Aí Vai ficar Para mim Encaixar A chaveta Amanhã Mas as rodinhas Eu vou deixar No lugar Já que Deixar a Veta Posso arrumar Depois E Aí agora é só encaixar essa chaveta aqui No caso uma aqui né E a outra aqui Aí uma chaveta aqui no caso seria assim né Aí eu tenho que arrumar outra chaveta aqui Na verdade aqui não é assim Aqui vai a arruela E daí a chaveta Tá meio torto e não vai entrar Mas eu vou arrumar Novo de novo Só falta arrumar Uma chaveta aqui no caso Aí tá pronto Aí esse outro eu vou fazer o mesmo processo né Tirar os parafusos aqui Esses dois de só frouxo esse Aí pra mim encaixar o eixo Ali O lugar e a chaveta Então beleza pessoal Esse foi o vídeo de hoje Terminei o plantio ali E arrubei um jogo de rodinha né Falta a chaveta E daquelas duas que perdeu Eu achei só um Tem que procurar pra achar a outra Mas eu já passei veneno lá Pra perceber onde nasceu o milho E não achei Acho que eu perdi na estrada Não sei onde que foi parar A outra Roda da Profundidade da semente Então obrigado por ter acompanhado o vídeo Quem não é inscrito no canal se inscreva Se gostou do vídeo deixa o like E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau